Escolha entre nós dois, quem vai valer a pena de verdade Quem é que você sente mais saudade? Já tô no meu limite, escolhe aí Prova que me ama e larga dele e fica só comigo Confesso que sou dependente desse amor bandido Cheguei no meu limite, escolhe aí Se põe no meu lugar, eu não suporto imaginar você com ele Mas amor na minha cama, depois fala que me ama Mas a noite você volta e vai dormir nos braços dele Ciúme, sei que sou seu amante, mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ele, me assume Que eu troco um quarto de motel por uma lua de mel Se vira, invente história pra ele e me avisa Só me fala a hora e o lugar que eu te busco E te levo direto pro altar, não importa o lugar Eu te assumo Uai, seu app de vídeos curtos